De novo, justamente por conta disso, é que eu passei todo esse tempo sem gravar. Gente, realmente eu sinto muita falta das minhas filhas, que é um assunto que vocês mais falam. E sim, eu percebi agora que realmente eu tava daquela forma justamente por sentir falta e tá longe de casa, tá longe da minha família. Já tem mais de um ano que eu tô aqui em Caruaru, nem parece, né, gente? Não parece que tem um ano que eu tô aqui. E assim, já passou muito tempo e agora eu tô sentindo realmente mais. E eu não sei porque eu tô muito mais apegada, eu viajo de 15 em 15 dias pra lá, pra Alagoas, pra ver minhas filhas. E quanto mais eu viajo, mais eu fico apegada a elas. E isso, gente, quando eu viajo pra lá, que eu volto pra cá, pra Caruaru, a primeira noite que eu fico aqui é terrível, né? Eu sinto muita falta delas. Então, assim, gente, uma coisa eu digo pra vocês, ficar sozinho, sozinho, literalmente, dentro de uma casa, é muito tenso. Muito tenso. Eu acho que eu ainda sou muito forte. Por quê? Eu fico sozinha. Gente, eu tenho tempo, a única lugar que eu mais saio é pra ir pra academia. Então, eu vou pra academia e volto pra casa. E aí, eu continuo trabalhando e continuo em casa. Então, vocês imaginam, eu trabalho em casa, moro em casa e tô sempre em casa. Então, aquilo tava virando uma rotina muito cansativa pra mim, psicologicamente. E isso, gente, em que que afeta? Agora, desenvolvi uma coisa que não quero me alimentar. Eu acabo me acostumando sem comer. Por eu já, todos esses anos, como vocês me acompanham, eu trabalhei muito, trabalho muito, por ter levado o meu corpo sempre ao limite. E vocês aqui do meu canal sempre falavam pra mim, eu sempre vi os comentários. Mari, não leva teu corpo ao limite. Vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar mais e vai ficar complicado. E, gente, de fato, hoje eu sinto isso. Se eu ficar um dia sem me alimentar direito, pronto, é só a ladeira abaixo. E, principalmente, por estar sozinha. Eu acabo já colocando a cabeça, não sinto tanta vontade de estar comendo direitinho. Então, gente, quando eu fico sozinha, eu fico fazendo isso. Aí, não me alimento direito. Ah, deixa o café, não foi. Deixa o almoço, não deu tempo. E, quando eu olho, eu já estou num nível que o meu corpo está muito fraco. Parece que eu não tenho energias guardadas, sabe? É tipo isso. Parece que eu gastei todas as energias que eu tinha. Agora não tem mais. Aí, tipo, eu tenho que estar comendo pra conseguir trabalhar. Então, é basicamente isso. Pela minha cabeça, gente. Eu não fui no médico. Eu já fui em todo tipo de médico. Já fui no clínico geral, que todo mundo estava falando. Faz exame. Gente, eu fiz uma bateria de exame tem poucos... Tem uns dois meses, eu acho. Então, tem muito pouco tempo que eu fiz uma bateria de exames. Eu fiz um check-up total. Então, eu fiz todo tipo de exame, de ultrassom, de tudo. De sangue, de tudo, pra ver vitaminas, pra ver tudo. Então, o médico disse que minhas vitaminas estão ótimas, que não tem problema nenhum. E aí, mesmo assim, eu vou sempre no médico. Porque eu digo, não, não tem como eu estar me sentindo dessa forma, né? E não sei nada. Mas eu estou realmente me cuidando. Eu estou na academia. Talvez por isso também eu estou me desgastando um pouco mais. Porque tem academia, ainda tem que trabalhar e tal. E pronto. Em relação a isso que vocês falaram, faz exame, saúde, saúde. Gente, eu estou fazendo. Eu acho que é porque eu não consigo me alimentar direitinho mesmo. E quando eu fico só, eu não quero comer. Aí eu fico sem querer comer e o meu corpo não aguenta. Tá? Mas tá tudo ok. A única coisa que eu vou fazer é ir no nutrólogo. Acho que é assim que chama, né? Pronto, o último médico que eu vou gastar dinheiro, gente, porque eu já gastei dinheiro que eu tinha e que eu não tinha. O que é de dinheiro que eu já dei no médico e sempre disse que eu não tenho nada. Então, o último médico que eu vou passar agora é o nutrólogo, né? Justamente para ver essa fraqueza. E porque eu estou me sentindo tão fraca. E acho que vai ser exame mais específico para ver minhas vitaminas e essas coisas, o que está precisando. Então, isso, ok. Gente, outra relação, outro assunto bem delicado é sobre as meninas. Que vocês sempre falam. Mari, duas coisas sobre as meninas e sobre eu voltar e fazer o atacado lá. Mas primeiro, sobre as meninas. Mari, por que você não traz as meninas para morar aqui em Caruaru? Gente, não sei quem lembra. Quando eu saí de lá, eu disse para vocês. As minhas filhas vêm quando eu estiver com a minha casa própria. Mas Mari, só por causa que você não tem casa? Não, não é sobre isso também. Quando eu comprar a minha casa, que tem novidade chegando, não Jesus, né? Aí, quando eu estiver, de fato, com a minha casa própria, as minhas filhas vêm. Mas Mari, por que você não traz ela, mesmo estando na casa, que é uma casa muito boa? Sim, gente, é uma muito boa casa. Não teria nenhum problema se elas viessem morar aqui. Então, qual o problema, Mari? O problema, gente, sabe qual é? O problema é que não tem quem cuida das minhas filhas. A minha mãe cuida da Ana e a avó da Sofia cuida da Sofia, lá em Alagoas. A avó da Sofia tem emprego fixo. Ela é concursada, então ela não pode sair. Ela saiu nas férias e passou um mês aqui comigo e Sofia. E a minha mãe tem Ana. E minha mãe também tem outras coisas. Tem a loja que eu deixei lá para ela. Então, ela não pode largar tudo e vir morar comigo para cuidar de Ana aqui. Então, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou falando. Mãe não pode vir sempre e ficar. A avó da Sofia também não pode. Então, se eu trouxesse essas duas crianças para morar aqui comigo agora, eu teria que arrumar uma pessoa aqui de Caruaru, que eu não conheço ninguém. Estão entendendo assim que eu digo de família, de pessoas que você conhece, né? Então, eu teria que trazer minhas filhas, passar o dia trabalhando e deixar minhas filhas nas mãos de alguém que eu não conheço. Então, isso não vai. Isso não rola para mim, gente. Pelo menos por enquanto. Não agora. Eu não me sinto confortável de trazer as meninas. Ter que trabalhar. Vocês veem que eu não tenho hora nem para parar. Então, eu não sinto confortável trazer Sofia e Ana e deixar na mão de outra pessoa que eu não vou estar 100% tranquila. E com a cabeça tranquila. Eu não vou estar. Então, se eu trago as meninas, eu tenho que fazer isso. Porque as avós não podem vir. Se eu trago e eu tento, eu sei que eu não vou conseguir. Então, é melhor eu sair daqui e voltar para Alagoas. Porque eu não vou dar conta de cuidar das meninas e trabalhar. É muito pesado o meu serviço, né? E eu não posso parar. Então, essas duas coisas, gente. Por enquanto, ainda não dá para trazer as meninas. Eu sei que vocês falaram, né? Mas eu sei que quem é mãe, de fato, vai me entender do que eu estou falando. As meninas ficam lá em Alagoas. Eu vou de 15 em 15 e vê elas. Passam uns dois, três dias lá. Quando tem feriado, fico lá também. Então, assim, eu fico aqui trabalhando tranquila. Porque eu sei que as minhas filhas estão muito bem cuidadas com as avós. Eu nem me preocupo. Nem um pouco. Nada. Zero. Entendeu? Então, tem isso. Eu sei que todo mundo vai entender. Eu prefiro deixar com as avós em Alagoas, em casa, que está tranquila, está guardada. Do que para dizer que está comigo e colocar minhas filhas na mão de uma pessoa que eu não conheço. Então, pronto. Esse, infelizmente, por enquanto, não dá. Mari, por que tu não pega a fábrica e leva para Alagoas? Gente, aqui tem tudo. Se eu vou para Alagoas, tem as excursões. Tá bom. Você daria um jeito? Daria sim, porque eu dou um jeito para tudo. Por incrível que pareça. Eu sempre parece que dou jeito para tudo. Mas, gente, não dá. Se for para mim crescer, de fato, no atacado, pelo menos por enquanto, pelo que eu acredito e acho, é aqui. Aqui tem tudo. Aqui eu compro tecido, eu não pago. Se eu for comprar lá, eu tenho que pagar para levar para lá ainda. Vai ser o maior contramão. Então, lá não tem costureira. Eu teria que profissionalizar primeiro costureiras na minha cidade para poder contratar. Então, eu acho que seria um investimento muito alto que eu teria que fazer. Muito alto mesmo. E eu não sei se daria certo. Infelizmente. Infelizmente, não tem como trabalhar lá agora. E aqui é tudo mais fácil, gente. Então, não quero ficar quebrando cabeça lá com um monte de coisa, sendo que eu posso estar aqui e trabalhando tranquilo. Estou atacada a mar e cresce a cada dia, como vocês estão vendo. Esse ano mesmo, eu entrei o ano. Final do ano, a gente deu a maior mancada em algumas peças, a qualidade, né? Pela quantidade, eu não estava acostumada. Mas quando entrou janeiro, eu já entrei totalmente diferente. Já estou alinhando muita coisa. Na verdade, a gente já alinhou, né? Nossos produtos agora estão totalmente diferentes. Tiramos costureira. Costureiras que ficaram, estão trabalhando com padrão de qualidade, tá? Contratei uma pessoa a mais pra olhar peça por peça, justamente pra não passar peça nenhuma com defeito. Então, agora sim, né? Eu já peguei um ano de atacado, já peguei a experiência. E agora é só melhorar, gente. É só melhorar e crescer daqui pra frente. E logo, logo eu sei que as meninas estão aqui. E, gente, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho Deus. Então, eu sei que Deus vai me sustentar nesse processo, que é ficar longe das meninas, esse tempo. E não longe, mais ou menos, gente. Eu moro há três horas, três e meia de Alagoas. Então, eu estou sempre indo lá, né? Então, não é tão longe. Sempre que dá, criança e menina estão aqui, vai passar mais um mês. Sofia passou um mês agora em janeiro aqui. Tá entendendo? Aí, eu passei um bom tempo lá. Então, assim, não é tão longe. O fato é mais que eu me sinto sozinha aqui. Às vezes, desanda. Mas, vai dar tudo certo, já deu certo. Quem tem fé, tem tudo. E eu tenho muita fé. Eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, que me ilumina. E que me dá força todos os dias pra continuar. Não, o atacado não vai parar. Mari, não vai parar. Porque quem que vive sobre as graças de Deus que desiste? Que para. Não para, gente. Não vamos parar, não. Pelo contrário. Esse ano é o ano do atacado da Mari. Vocês estão vendo. Janeiro, fevereiro. E estamos entrando em março. E as vendas estão sucesso. Nossos modelos, nossos clientes sempre estão. Mari, aqui na loja está sendo a salvação. A gente está vendendo só os teus vestidos. Mari, aqui na loja os vestidos estão saindo super bem. Mari, isso. Então, assim, gente, estamos no caminho certo. E, assim, por estar no caminho certo, por estar fazendo o que Deus planejou pra mim, né? Sempre tem um inimigo que ele tenta atrapalhar, ele tenta colocar uma coisinha. Mas, assim, ele pode até fazer a gente balançar. Mas ele não faz a gente cair. Porque quem nos protege, quem nos guarda e quem nos sustenta de pé é Deus. Então, contra Deus não há ninguém, né? Maior do que Deus não há ninguém também. Então, como que a gente vai temer? É só erguer a cabeça, focar, joelho no chão, oração, pedir a Deus que passe na frente e vamos embora. Nada de desistir. Então, eu espero que eu tenha falado um pouco, porque eu só joguei a bomba aí pra vocês e, ó, saí de fininho. Mas eu espero que eu tenha, né, tirado a dúvida de vocês. Gente, o que vocês acham, o que vocês pensam? Muita coisa da minha vida mudou através de comentários que vocês fizeram. Mari, mas isso aqui, isso ali. E me faz pensar, realmente. Então, se você tem algo a falar, deixa aqui nos comentários. Deixa a tua opinião. Gente, vai. Deixa aí nos comentários que eu gosto de ler muito. Cheiro e até o próximo. Cheiro e até o próximo.